Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Carol Meyer, jornalista e escritora, e neste vídeo nós vamos ler juntos um devocional deste livro aqui, Forte, para a gente refletir junto, para aplicarmos no nosso dia a dia. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho, curta esse vídeo, compartilha para as pessoas que você gosta, para levar mais mensagens de amor neste mundo. Então vamos lá, vamos começar aqui, Batalhando na Luz. Eu abri o livro e saiu neste devocional de hoje. Batalhando na Luz. Deus é luz, nele não há treva alguma. O exército de Israel deve ter pensado que era impossível parar o anoitecer, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Nosso Deus lida no impossível. Ele responde, Eu sei que você vê trevas caindo sobre a terra e o povo, mas não tenha medo, pois eu sou sua cobertura de luz. Enquanto batalha, não olhe para a escuridão ao seu redor. Lembre-se da luz que está dentro de você. Deus continua a brilhar e a dissipar as sombras para você, mesmo que demore o dia e a noite toda. Senhor Deus, eu sou fortalecida pela Tua luz dentro de mim. Brilhe em mim até a batalha terminar. Eu sou forte quando luto, porque Deus é minha luz. Eu gosto muito de ler devocionais, além de fazer um estudo da Bíblia todos os dias, porque faz nós refletirmos. Então aqui fala sobre batalhando na luz. Nosso dia a dia é cheio de batalhas, desafios, que nós precisamos enfrentar. É a nossa vida. É assim que a vida é. Vai ter dias bons, vai ter dias ruins, mas que nós estejamos sempre firmes na fé, nos dias ruins, e nos dias bons nós glorificamos a Deus. Porque por causa dEle, nós conseguimos alcançar determinadas conquistas. É claro que foi você que colocou em ação, porque não adianta nada orar, pedir a Deus, confiar nele e ficar sentado. Nós precisamos agir. Nós precisamos colocar em prática. Mas tudo porque Deus te guiou até você se sentir, quando você teve vontade de ter um objetivo, foi porque Deus colocou na sua cabeça, na sua mente, aquele desejo, aquele objetivo de querer alcançar. Porque tudo que Deus coloca no seu coração, na sua mente, você consegue realizar. Só que você não pode ficar parado. Nós temos que colocar em ação. E por causa dEle, nós alcançamos os resultados. nós temos os nossos resultados. E quando não é pra ser, não é pra ser. Deus vai te mostrar. Ele tem um plano melhor pra nós. Então, quando algo dá diferente do que você gostaria, quando algo dá errado, na sua concepção, no seu ponto de vista, é porque Deus não queria que fosse naquele momento, ou que não era pra ser daquele jeito, ou porque Ele tem planos muito melhores daquilo que você estava esperando. Então, nós temos que ter esta fé. Nós temos que olhar para a luz, para Jesus, porque Ele morreu por nós. E nós fomos salvos por Ele. Esta fé, esta luz, que nos ilumina o nosso caminho todos os dias, porque Ele ilumina o nosso caminho. Se você tem esta confiança, se você tem esta fé, você será conduzido por Deus. Deus é luz. nele não há treva alguma. Então, se você tem alguns momentos de medo, ou de preocupação, nós precisamos entregar essas preocupações, esses medos ao Senhor. E Ele vai nos trazer esta luz. Porque nele não há treva alguma, não há medo. Por que temer? Nós temos Deus conosco. Então, nós não precisamos ter este medo. E esta luz está dentro de você. Deus não está longe de você. Ele não está distante de você. Ele está dentro de ti. Dentro de você. Esta luz está dentro de você. Entenda isso. Deus está em ação em você. Por isso que nós precisamos fazer sempre o bem. Eu sou forte quando luto. Porque Deus é minha luz. Se você ainda não adquiriu o livro La Vie est Belle, que é o meu primeiro livro lançado, Os Princípios para uma Vida Bela, Leve e Abundante. Aqui na descrição tem todos os links importantes, inclusive para você poder adquirir este livro. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais.